E aí, gostaria também de falar aqui pra vocês, né, que um comentário hoje me chamou a atenção. Na verdade, duas pessoas me chamaram a atenção, né, uma comentou e a outra a partir da ideia da outra, né, achou também que era. Gente, fala aqui uma coisa pra vocês, já deixa o like, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, gente. De maneira nenhuma, nenhuma, eu quero que vocês entendam ou interpretem que eu sou uma pessoa sozinha, solitária, porque ninguém quer ficar comigo, não é isso. Gente, muitas das vezes parte do princípio de eu mesma não querer me colocar nessas situações, viu, gente? E eu já falava nas entrevistas com a assistente social, super sério, já falava nas entrevistas, que eu não me via com uma outra pessoa, com um outro companheiro. Eu já falava isso. E ela falava pra mim, nossa, mas você é uma pessoa muito nova pra você tomar uma decisão assim, desse jeito. Mas que é, gente? Eu tô falando pra vocês, né? Eu fico assim, pensando, o que o fulano de tal vai acrescentar na minha vida? Gente, não vai acrescentar nada além de gastos na minha vida, que neste momento é super desnecessários, né? E eu também quero que vocês compreendam que aparecem homens na minha vida, como eu já falei aqui pra vocês, homens querendo ir pra minha casa. Alguns deles eu até minto falando, minto, eu minto, conto mentira pra eles, falando que eu moro com os meus pais, sendo que eu não moro com os meus pais. Eu moro só, justamente pra eles nem querer ir na minha casa, viu? Por quê? Gente, eu não vou ficar levando o homem assim, aleatório, e nem que seja uma pessoa que eu conheça assim, pra dentro da minha casa. Inclusive, eu vi alguns vídeos aí, né? De pessoas assim, morrendo, gays, assim como eu, né? Que aqueles vídeos em questão me deixou ainda com mais medo. Então, toda vez que eu lembro daquilo, eu sinto mais medo. Acontece sim de homem querer ir pra minha casa, e eu logo dou alguns cortes neles. Eu já andei vendo alguns vídeos, né? Das pessoas tirando a vida, gente, banalizadas, né? De outras pessoas, assim. Banaliza a vida de outras pessoas, inclusive homossexuais, transexuais, assim como eu. Eu não quero passar por situações assim, desse jeito, né? Não quero, gente, né? Tenho medo, né? Medo, inclusive, é uma coisa que eu tenho bastante, coisa que eu não tinha no passado, mas que hoje em dia eu tenho bastante. Mas, aí, gente, vocês acreditam? Se vocês querem acreditar, ninguém é obrigado a acreditar em mim, não, né? Ninguém. Você não precisa acreditar em mim. Você acredita só no que você quiser. Mas, aparece sim, homens querendo ficar comigo, né? E, na maioria das vezes, eles não têm nada pra me acrescentar, a não ser mais despesa. Pra que eu quero despesa? Não, gente. Ah, e, em outros casos, eu também acabo ficando com eles, sim. E alguns eu não preciso nem de levar pra minha casa. Certo? Então, não pensem que eu, por morar só, eu sou uma pessoa muito solitária, eu sou uma pessoa muito triste. Não. Eu sou o que eu sou, gente. Eu sou o que eu sou. E, muita dessa solidão, quem escolheu ser assim, sou eu. Porque, na maioria das vezes, um outro homem não tem nada pra me acrescentar mesmo, né? E, por eu estar só, vocês sempre me verem só, não significa que eu tô triste. Ou que eu estou triste por ser só. Não, gente. Não pensem isso de mim. Muito pelo contrário. Acredito eu que eu tenho um canal de vídeos no YouTube, é pra vocês verem isso mesmo. Que além, além de eu ser uma pessoa só, eu mantenho minha vida. Eu continuo vivendo. Assim como qualquer outro ser humano. Independente de eu estar acompanhada ou não. Eu continuo a minha vida. Eu continuo vivendo e sobrevivendo, mesmo solitariamente. Entenderam? Aí, um comentário me chamou a atenção, né? Ó, fiz aqui, até anotei. A Lúcia Brum. Gente, deixem um like no vídeo, inscreve no canal. Ó, Lúcia Brum. Ela comentou pra mim, ó. A Lúcia Brum é fiel aqui, né, gente? A Lúcia Brum comentou assim pra mim, ó. Você recebeu visita? Dois pratos iguais? Deixou um talher de molho? As cadeiras posicionadas no quintal? E vergonha da sujeira na porta? Hum, que bom. E deixou um coraçãozinho. E a Célia Ferreira. A Célia também comentou. Ah, petisco. Quem fala petisco é a Luísa Marilac, né, gente? Mas aí, depois que a Lúcia deixou isca, a Célia foi lá, pensou a mesma coisa de mim, né? Então, Lúcia. Vamos por partes, né, gente? Gente, essas suposições assim que vocês fazem, apenas porque viu um vídeo meu, né? É muita, gente, especulação mesmo, né? E outra coisa, gente, eu também não tenho que ficar aqui e ligar uma câmera pra falar que eu estava na minha casa com fulano ou ciclano de tal. Muitas pessoas não querem sequer que eu fale isso delas, né, gente? Eu jamais vou ficar falando essas coisas de mim. A minha vida particular é a minha vida particular, né, gente? Vida de rede social é rede social, né? Na internet a gente faz uma social, por isso que chama rede social, viu, gente? Mas isso é uma coisa, assim, particular minha. Mas aí eu venho aqui falar pra vocês, né? Já contei tudo aí o que eu queria falar. Lúcia Brum, você recebeu visita? Não. Nesse caso aí, que foi o caso que vocês viram lá, eu lavando as louças, não. Gente, só porque vocês viram dois pratos iguais, dois pratos iguais, só por causa disso, acha que eu tive visita em casa e mais essas outras coisas juntando tudo aqui? Não, gente. Não recebi visita na minha casa além de mim, né? Porque eu sou a minha própria visita na minha casa, né? Mas não, gente. Dois pratos iguais. A Lúcia comentou. Lúcia, se eu pudesse ter meus pratos todos da mesma cor e todos iguais, eu teria eles todos iguais, né? Inclusive, quando eu uso um de uma cor, às vezes eu quero usar o mesmo daquela mesma cor pra que eu entenda que eu já usei todos daquela cor, então que eu preciso de lavar, tá? E aí, talher de molho. Ué, Lúcia, me espanta isso. Você me fala isso. Deixou um talher de molho. Gente, mas é claro, né? Até porque eu moro só. Então, eu tenho que maximizar o meu tempo, né? Melhorar o meu tempo. Não posso ali, na hora que eu vou lavar a louça, começar a deixar as coisas de molho. Não, as coisas já ficam de molho antes de eu ir lavá-las, né? E aí, também, as cadeiras posicionadas no quintal. A Lúcia fez quase assim um quebra-cabeça pra ver se eu recebi visita na minha casa ou não. Gente, agora aqui, o tanto que eu sou transparente com vocês, vocês acham que se em algum momento eu decidi ter realmente assim uma companhia, vocês acham que eu não iria vir aqui falar pra vocês? Vocês acham que eu sou o tipo de pessoa que fica escondendo as coisas aqui, aqui na internet? Eu vou esconder de quem? Já falei isso aqui tantas vezes pra vocês. Eu vou esconder de quem? E de quem e por quê? Sendo que a minha vida é tão exposta assim, desse jeito como é. Não, gente. Mesmo que se a pessoa quisesse se esconder dentro da minha casa, não teria como. Antes de eu ter um canal, assim que eu tinha começado o canal, eu até arrumei um namoradinho, mas que ele era meio bandidinho e não gostava nem de tirar foto. Ele não deixava eu tirar foto dele, né? Muito menos gravar vídeo. Não tenho nenhuma recordação dele, tá? Então, nesse ponto aí eu tinha, mas isso era 2017, eu acho. 2017, 2018, tá? Gente, não teria porquê. Não faz sentido. E eu não tenho nada pra esconder nem de vocês, nem de ninguém, né? Por quê, gente? Quem que está pagando minhas contas não é eu. Se em algum momento eu estiver com alguém e eu querer mostrar pra vocês, trazer isso público, tornar público, eu, gente, venho aqui e mostro pra vocês. Eu não sou pessoa comprometida com ninguém. Eu não tenho nada com ninguém. Quando eu tiver e eu achar conveniente falar, eu vou falar pra vocês, né? E aí, como eu citei aqui, comecei o vídeo falando pra vocês, muitas pessoas até querem ir pra minha casa, homens, mas eu não aceito. Eu fico inventando desculpas, mentindo pra eles, porque eu não quero, gente. Eu não quero, né? Geralmente o homem quer só tirar proveito mesmo, né? Quer ter ali uma noite de prazer, depois ele vai embora, né? E só. Mas o que não impede de eu também, às vezes, me submeter a isso, porque às vezes eu preciso de ter algumas relações e eu tenho mesmo, porque eu também sinto vontade, né? Mas o que eu queria falar pra vocês, gente, é isso, né? Certo ponto, é eu que não quero também essas visitas, tá? Na verdade, sou eu que fujo desses caras, né? Dessas companhias, desses petiscos, né? Pensando na minha própria sobrevivência, pensando na minha própria vida mesmo, né? Gente, a vida ficou muito banalizada. As pessoas matam umas às outras assim, simplesmente porque querem matar. E isso, gente, não, né? Então não, tá? E quando eu tiver alguém, eu falo pra vocês. Deixem um like no vídeo, gente, se inscreve nesse canal, tchau, até depois, tá? Não, gente, dessa vez, assim, não sei nem porquê desse comentário, já que eu sou uma pessoa tão transparente assim, né, gente? Não faz nem sentido, né? Mas é isso. Não, gente, não recebi ninguém em casa, não. Por minha livre e espontânea vontade de não querer, tá? Deixem um like, tchau, gente, até depois. Ah, vou ter que editar esse vídeo aqui agora, porque eu esqueci de citar as cadeiras, né, gente? As cadeiras, por que elas estão daquele jeito? Porque eu gosto de sentar numa e colocar o meu pé na outra. Apoiar o meu pé na outra, viu, gente? Inclusive, gosto de sentar no quintal, tá? E ficar admirando o céu de noite, eu. E de dia também, de tarde também, hora que eu quiser, tá? Mas aí as cadeiras estão ali daquele jeito, porque eu quis deixar elas daquele jeito só pra eu chegar e sentar. E pronto. Só por causa disso, gente. Nada assim além disso, né? Gente, como às vezes, assim, uma coisa assim, vocês têm noção de outra coisa. Não é nada disso, gente. É eu que sento numa cadeira e apoio o meu pé na outra. Só isso. E aí E aí E aí